O prefeito Robson Cantu reuniu-se com os secretários na primeira hora do dia para alinhar o trabalho no primeiro dia útil de seu governo. O secretário de administração, Augustinho Rossi, disse que a administração pretende entregar a melhor qualidade do serviço público à comunidade. Nós pretendemos entregar para a população de Pato Branco os nossos serviços, buscando uma entrega de bons serviços e fazendo com que a administração Robson e Ângela sejam totalmente transparentes. A equipe de governo permaneceu em reunião após o encontro com o prefeito Robson Cantu. Nesta primeira semana, o prefeito pretende percorrer os setores da administração pública para conversar com os servidores.